Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Curando viver, certo eu uso As batidas do meu coração Pai no ar, como essa filha Seria um ser, ó meu lindo lá Todo meu eu está você Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Você baila comigo, amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico nesse balanço É o meu ser A fonte mais pura do viver Céu e elezão As batidas do meu coração Pai no ar, como essa filha Seria um ser Ó meu lindo lá Todo meu eu está você Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Você baila comigo, amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico nesse balanço Tô na varanda Tô na varanda, amor Me pega nos braços, me leva pra cama que eu vou Tô na varanda, amor Me pega nos braços, me leva pra cama que eu vou Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor